Olá clientes da Rental Coins, a falência segue, o Francis continua preso, já condenado, então eu vou explicar aqui o que está acontecendo na falência, antes se inscreve aí no canal, dê um like e envie esse vídeo para outros clientes da Rental Coins. Ok, o Francis foi condenado há cerca de 56 anos, a mãe dele também, algumas outras pessoas, vamos acompanhar porque é claro que vai ter recurso, mas o Francis continua preso e acredito que ele vai continuar preso por algum tempo, há bastante tempo, diga-se de passagem, nenhum recurso ele pode sim conseguir um habeas corpus, para responder ainda, como não transitou em julgado, a sentença penal condenatória, ele poder responder nos recursos em liberdade, os demais respondem em liberdade e vamos continuar acompanhando, mas o que importa aqui é a questão dos valores, já estão sendo arrematados vários bens, então a pessoa comprou no leilão, pagou e levou, e todos esses valores estão sendo arrecadados para a massa falida, por isso que o termo é massa, ela vai crescendo, então tem relatórios aqui também de coisas pequenas, violão, dinheiro encontrado na casa do Francis quando ele foi preso novamente, isso tudo é arrecadado, uns 16 mil, 2.500, 2.600, em dinheiro foi 2 mil e pouco, 3 mil e pouco, os carros tem 200 mil, tem 80 mil, isso vai crescendo, e cada arrecadação dessa deve ser comemorada, porque é mais dinheiro para dividir com os clientes lesados, então vão acompanhando, por quê? Porque essa falência está andando bem rápido, eu estou acompanhando outras e sei que esta aqui está correndo rápido, eu já entreguei dois imóveis para o administrador judicial analisar, fonte de denúncias que me mandam os documentos e aparentemente não estão na falência, mas pertencem ao Francis ou aos seus prepostos, então eu já entreguei esses dois imóveis, os documentos para o AJ e estou esperando a resposta dele, mas acredito que realmente sejam mais imóveis que vão entrar na massa falida, vamos aguardando porque cada advogado tem previsão legal para fazer a sua própria investigação e eu continuo fazendo a minha, para poder representar os meus clientes e que os meus clientes recebam, então pessoal, continue aí ligados, não deixe de acompanhar, porque o esquecimento só beneficia uma pessoa, o criminoso, então não podemos beneficiar ele, então vai acompanhando, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, para outros clientes da Rental Coins e todo aquele grupo econômico constituído para fins de lesar, para você, você cliente da Rental Coins, então continue ligado e em breve mais informações.